Eu acho que eu vou querer aqui um sorvete de morango com chocolate... Um napolitano, pode ser um napolitano. E você, Cris? Ah, eu quero um de chocolate. Três bolas de chocolate. Nossa, que delícia. Que gulosa. Três? Ah, claro. Tem que aproveitar, gente. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o Tex trazendo mais um vídeo no canal. E hoje, pessoal, eu estou aqui junto com a Cris. Olá, pessoal. Tudo bem? Bora lá, então, Cris. Temos que escapar da sorveteria. Não sei porquê, né? Ai, gente, olha que fofinha essa sorveteria. Apaixonei nela. É da hora, né? Uma graça. Então, pelo jeito, tem que ser aqui pelo freezer. É isso? Eu acho que é. Acho que é por aí, sim. Então vamos. Bora. Bora, JM. Vem com a gente. Olha, um sorvete. Picolé, picolé. Será que tem que pular o picolé? É, não pode encostar nele. Ah, não pode encostar nele. Não. E hoje vai ser o parkour sem morrer, hein? Ih, já morri! Vai ser o parkour sem morrer. Sem morrer, mas eu já morri. Por que eu fui falar, hein, Cris? Ah, não acredito. No picolé de chocolate? Como assim? Logo no preferido, Cris. Nossa, gente. Ai, olha, sorvete com bolachinha. Gosto também. Tá, eu estou numa sala aqui cheia de sor... Nossa, é um parkour aqui na... Cheia de sor... Nas casquinhas, nas casquinhas. Estou pulando pirulito. Tem sorvete com pirulito? Não sei. Acho que não, hein? Ah, tem de tudo nesse mundo. Não duvido, não. É, não duvido. Ah, olha só. Cris, fala aí. Oi. Nossa, eu ia pular no sorvete, esse aqui eu não posso encostar. De verdade, qual que é o teu sorvete preferido? Esse de massa, assim, de bola? De bola de chocolate. De chocolate? Aham. O meu é aquele de passas ao rum, sabe? Aham. E aqui, o que tem que fazer? Tá, tá, tá. Pulou aqui. Cris, eu ainda não morri. Ai, eu morri de novo. Eu vi você aqui, Cris. Ah, não. Você morreu no ladinho. Será que é por quê que tem que ir? Tá de brincadeira, gente. Uma dica, tem que entrar numa tomada que tem aí na frente. Sério? Quase morri. Cris, tem um rato aqui. Sério? Nossa, gente, tem rato na sorveteria, credo. Morri. Queijo. Como que eu morri? Pegou o checkpoint. Eu pulei no queijo, mas você tem que ir pela parte marrom e não encostar no queijo. É, normalmente é por... Ai, você me empurrou. Fui trollado, Cris. Desculpa aí. Nossa. Aqui eu morri de novo. Tá perigoso esse negócio aqui, hein. Tem um monte de arame farpado aí, Cris. Cuidado, hein. Tem que pisar na onde? Por cima ou tem que pisar no marronzinho? Não, tem que pular por cima. Não pode encostar em nada. Nem na pedra, nem no arame. Nossa, gente. Já é a segunda vez que eu morro. Que difícil. Ah, não. Eu tava indo bem sem morrer. Nossa, não consigo. Já morri umas três vezes em seguida agora. Tô te vendo, Cris. Consegue aí? Nossa, gente. Não é tão... Que sorveteria é essa? Ah, não. Nossa, tem um machadão aqui, Cris. Da hora. Uma aranha. Tem teia de aranha. Acho que tem que cair aqui, ó. Gente, vamos ter que interditar esse lugar. Tem teia de aranha. Cris. Tem rato? Você não sabe o que eu achei. O quê? Um monte de esqueleto de Bob Esponja. Uf, como assim? Já você vai ver do que eu tô falando. Já você vai descobrir. Credo, gente. Que mapa doido. Esse mapa é muito doido. Agora eu tô aqui nas bolas de chocolate. Nas bolas de morango ou de uva. Não sei o que estão se mexendo. Morri. Ah, não. Morri também. Morreu onde, Cris? Já chegou no Bob Esponja? Não. Não, não, não. Ah, não. Eu não tô encostando. O que que acontece? Você tá naquele do arame farpado? Não, esse eu já passei. Ah, tá. Eu acho que é uma aranha que tem ali no final. Sim, mas você tem que cair num buraco que tem no corredor. Aham, eu caí já. Ah, então beleza. Ah, aqui o esqueleto. Eu passei reto e caí em cima do esqueleto do Bob. Isso, do Bob Esponja. Nossa, gente. Que coisa doida. Nossa, eu tô travadão aqui, Cris. Vamos ver pra onde que eu vou aqui. Deixa eu me concentrar. Vamos ver se eu te alcanço. Vamos ver se eu alcanço. Eu acho que você vai me alcançar, porque eu tô meio travadão aqui. Qual parte você tá? Ô, Cris. Aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Toma cuidado que essas bolas de sorvete, elas se movem. Olha. Acabei de morrer de novo. Nossa, bem na hora que você falou, ela moveu. E daí você morreu? Gente, sim. Tá, vamos lá. Tem que por aqui. Agora aqui que é o truque, ó. Aê, consegui, Cris. Nossa. Não, morri antes do checkpoint. Não, não, não. Ai, que difícil. Elas tão muito perto. Olha o esqueletinho da Cris ali. Ai, tadinha de mim, gente. Não. Nossa. Ô, essa bola tá difícil, hein. Nossa. Impossível essa fase. É um pouquinho difícil. Não, mas não é impossível, não. Não, nada é impossível nessa vida, né? Tem que tentar. Nada é impossível. Acho que agora eu vou conseguir. Uh, consegui, Cris. O segredo, você tem que ver que a... Consegui, consegui, consegui. Ah, mas eu não tinha pego o checkpoint e morri. Sim. Na próxima. Bom, agora você já aprendeu que o checkpoint é bem no cantinho ali, né? Aham. E você tem que tomar cuidado que tem uma bola de sorvete esperando já. Tava muito em cima. Isso, mas eu acho que já é de propósito, né? Ah, nossa. Voltei lá de novo. Agora eu vou ficar aqui. Ah, Cris. Bom, eu já passei a próxima fase aqui, Cris. Sorvetinho, hein. Nossa. Meu corpo afundou numa bola de sorvete. Ah, não. Essa bola é muito gigante. Não tem como escapar. Tem que passar muito rápido. É. Essas que se mexem? Sim. Passa pelos cantinhos, Cris, que você consegue. Não. Por onde que eu tenho que ir aqui? Ah, não. Aqui tá muito na bola, gente. Nossa, gente. Que mapinha difícil esse. Será que tem que subir aqui? Ah, tem que subir aqui. Vamos por aqui, então. Galera, já coloque nos comentários aí qual que é o sabor preferido do sorvete de vocês. Na verdade, eu gosto, assim, de qualquer sorvete, gente. Mas é o preferido mesmo é chocolate. Mas, assim, sorvete como todos. Você não sorvete, a Cris tá dentro. O sorvete. O que tem que fazer aqui, hein? Será que tem que ir por cima, nessa parte amarela aqui? Vamos ver. Ah, acho que sim. Ai, bola, 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 bola de sorvete. Nem vem. Ah, tá aqui, eu achei que foi antes. Pegou? Boa, Cris. Uh. Ah, não. Ai, ai. Ah, nossa, agora que eu descobri. O quê? Eu tenho que me equilibrando. Eu nunca vi isso aqui em nenhum parkour do Roblox. Eu tenho que ir me equilibrando em cima de uma bola de sorvete que vai girando. Nossa, sério? Aham. Olha que legal essa parte. Ai, e você? Tô te vendo. Tá me vendo? Olha que fofo, gente. Eu fico na pontinha da bola de sorvete e ela começa a girar pra aquele lado que eu tô, né, posicionado. Eu tô controlando ela pela posição que eu fico em cima dela. Que maneiro. Nossa, galera, muito legal isso aqui. Cris, não sei se você reparou que tem um botão aí, né? Você aciona pra aparecer a bolota. Aonde? Antes. Cadê você? Tô aqui, embaixo. Ah, você tá embaixo ainda. Então passa tudo isso aí, depois você vai ver do que eu tô falando. Ui. É por aí mesmo, Cris. Eu tava tentando pular em cima da bola verde aí, mas não é nela. Ah. O que agora? Aqui, botão roxo. Ai, gente. Ah, entendi. Nossa, que maneiro. Eu nunca tinha visto isso aqui. Mas tá, a bola não quer ir. O que eu faço? Não, você fica na pontinha, na direção do lado que você quer ir, entendeu? Ah, é por aqui, galera. Ah, gente. Nossa, que difícil. É inteligente esse obstáculo, né? Que inteligente isso, gente. Arrasou, hein? Arrasou. Porque a gente tá acostumado a ver nos escapes sempre os mesmos obstáculos, né? Esse é bem inovador. Sim, nossa, gente. Que da hora. Muito legal. Passei. Passou a boca, Cris. Aham. O difícil foi entender, depois que eu entendi. Gente, que legal. Não. Cris. Agora pular no... Ah, você caiu. Eu vi você morrendo. Não acredito. Nossa, agora que eu vi. Tem um menino gigante aqui, ó. Sim, ele tá comendo sorvete. O menino comedor de sorvete. É isso mesmo. Não. O que aconteceu? Ah, beleza. Passei aqui. Que legal. Agora tem um escorregador aqui. Nossa, tem como pular daqui, ali, naquela rosquinha? Ué, pra que lado que vai? Ah, tem um... Pra que lado que vai? Rosa, bem clarinho. Ai, não... Nossa, eu não enxerguei isso. Cris, é, ele tá meio oculto. Eu demorei pra perceber também. Eu achei que tinha que pular lá na outra plataforma, mas não tem como. É, eu tentei, mas... Seria um salto muito grande. É, não dá. Eu tô em cima aqui do... Um pirulito. Beleza. Eu tô subindo aqui no sorvete, onde o garoto tá comendo. Eu tô nos ossos agora aqui, Cris. Tem até osso aqui nessa sorveteria. Nossa, gente, essa sorveteria é muito doida. Ah, o garoto ficou meu. Será que eles usam isso aqui pra fazer o sorvete? O que será que é isso aqui? O que é isso aqui? O escorregador? É o escorregador, mas ele não é daquele que pega a velocidade. Esse aí, ele é mais lento mesmo. E ele não... Você não vai ser lançada no final, então não tem problema. Ah, eu achei que eu ia. Não, você não vai ser lançada. Nossa, tem batata, tem refri, tem pizza. Já não é mais sorveteria. Isso aqui já virou outra coisa. Sim. Tem de tudo aí. Caralho, caralho, caralho. Aonde você tá? Eu tô no level 26, e você? Eu tô. Olha aqui, Cris. Ah, você tá aí. Pra que lado eu tenho que ir? Pra cá mesmo? Pelos ossos aí, ó. Ui. Tá. Vou pela parte mais grossa aqui. Tá. Sim. Ui. Ah, não, eu caí. Caiu, Cris? O que é essa coisa amarela escorrendo, gente? Caramelo? Cris, eu também queria saber, Cris. Caramelo nos ossos? Eu não sei. Eu não sei se é caramelo ou se é gordura de alguma coisa, né? Ui, que dojo, gente. Será que é gordura? Eu não sei o que é isso. É melhor a gente nem saber. Eu acho que é melhor a gente nem saber. É melhor não pensar. Não. O que os olhos não veem, o coração não sente. Isso. O que a gente não imagina, a gente não sente nojo. Ah, você tá aqui? Te alcancei. Sim, eu morro. Nossa, eu tô morrendo um montão aqui, ó. Cadê a Cris? Ah, a Cris tá passando. O que é isso, Cris? Ué? De primeira? Sim. Ah, eu morri de novo. Ô, Cris, hein? Tá arrasando aí no parkour, hein, Cris? Ó, passei, passei, passei. Eu vi, eu vi você. Ih, agora é de escolher os ossinhos. Ah, tá. Qual será que vai ser? Esse não é? Você descobre e me fala, hein? Eu acho que é esse aqui. Acertei. Passei, Cris. É o do meio? Não, é o da esquerda. Da esquerda? Qual a esquerda? Qual a esquerda? Essa esquerda aqui. É a esquerda da Lucas. É a esquerda da novo, isso mesmo. Agora veja aí. Agora é o da direita. Eu olhei os dois e não era nenhum dos dois, então fui para a eliminação. É o último. E aqui é? É o último. E aqui? Ah, já vou no último direto. Certeza? Não, é o do meio. Eu não quero morrer. Não, não tinha certeza. Nossa, tem uma dentadura ali, Cris. Olha ali embaixo. Ah, eu estou em cima de uma escova de dente. Por qual que eu tenho que ir, será? Acho que é por essa aqui, ó. É, não tem como ir para aquela, né? Acho que não. Nossa, gente. Você viu isso? Eu vi. Eu não estou conseguindo subir nela. Não? Ai. Nossa, nossa, eu vou cair. Ah, não, eu caí. Eu vi você caindo. Ah, gente. Essa é a primeira vez que eu ouvi falar de uma pessoa que foi escover os dentes e morreu. Tá. Nossa, por que que eu não consegui eu subir nela? Não sei, Cris. Ah, consegui, consegui. Nossa. Conseguiu? Ah, não! Eu caí de novo. Não, é difícil essa parte aqui. Gente, nossa. É difícil. Não é tão fácil não, hein? Galera, quem jogar esse mapa aqui, comenta com a gente aí se vocês acharam ele fácil ou difícil. Eu achei ele um pouco difícil. Tem umas fasezinhas aqui meio complicadinhas, hein? Aqui tem um aceleradorzinho, ó. Ora, oi. Isso que a gente nem terminou, né, Cris? Nossa. Nossa, foi bem aqui. Até quando que vai, será? Eu já cheguei no 31 e não terminou ainda. Nossa, gente. Isso é enorme. Cold Stone. É um escape. Essa aqui é a sorveteria Cold Stone. Pedra gelada. Ui, ui, ui. Ah, eu caí. Eu não acredito. Eu não acredito que eu caí. Eu acho que eu tinha que me jogar... Ai, tô aqui no speed. Tá no speed? Sabe qual que é o segredo? Se você perdeu o controle, você pula. Você pula, é. Aham. Mas eu peguei velocidade aí, eu meio que não parei muito não. Não, eu vou na... No pulo, porque... Tá, é isso. Se não, já morri uma vez. O que tem que fazer aqui? Ah, beleza. Cris, eu acho que eu terminei. Sério? Sabe aquela sorveteria onde a gente começou? Aham. Então, eu tô aqui, só que pro lado de fora dela. Sabe aquela porta que a gente não conseguia sair? Sim. Eu tô aqui. Ué, eu tô atrás dele. O que que eu faço? Que legal. Aí... Ah, a Cris também chegou, Cris? Boa. Sim. E agora... Bom, vou pegar o checkpoint aqui que eu não tinha pegado ele ainda. 32. E será que a gente terminou? Sim, terminou, né? Terminamos, né? Oh, show de bola, hein, Cris. Muito legal, gente. O que você achou desse escape aqui? Muito bom, né? Muito legal. Ele tinha algumas fases meio difíceis, mas olha... Muito da hora, gente. Muito da hora. Cris, vem cá pra gente se despedir, né, galera? Uhul! Tô aqui. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu joinha. Coloque nos comentários aí quais jogos vocês querem que a gente traga no canal. Né, Cris? Isso mesmo. E até o próximo vídeo. Valeu, galera! Tchau, galerinha!